Nesse vídeo eu quero te mostrar uma forma muito simples de conseguir um atendimento por chat com a Receita Federal que serve tanto para você tirar dúvidas referentes ao seu CPF e também você pode utilizar para tirar qualquer tipo de dúvida em relação à sua empresa, beleza? Então presta bastante atenção nesse vídeo porque eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde você vai precisar falar com a Receita Federal e esse atendimento por chat vai poupar bastante tempo porque você não vai precisar ir até uma unidade da Receita Federal para tirar suas dúvidas, beleza? Bora para o nosso conteúdo então. Tudo começa aqui no portal da Receita Federal, a gente vai procurar por essa opção aqui, Portal ECAC. Clicando aqui nessa opção vai aparecer essa tela e a gente vai fazer o login utilizando a nossa senha GOVBR. Então clica aqui em entrar com GOVBR e aí a gente vai colocar o nosso CPF e a nossa senha GOVBR, beleza? Lembrando que o nível de segurança da senha GOVBR precisa ser nível prata ou nível ouro, beleza? Caso a senha de vocês tenha um nível de segurança em nível bronze, vocês podem baixar o aplicativo GOV.BR e fazer a validação facial para eu tentar aumentar o nível de segurança, beleza? Então vou colocar aqui meu CPF e minha senha e aí a gente vai continuar. Coloquei meu CPF e a minha senha e aí está aparecendo essa tela aqui, o que significa que a gente está logado no portal ECAC da Receita Federal com o nosso CPF. Então primeiro eu vou mostrar como conseguir um atendimento por chat aqui para o nosso CPF, ou seja, você pode tirar dúvidas aí em relação ao seu imposto de renda da pessoa física, por exemplo, tá? Basta vir aqui nessa opção localizar serviço e escrever aqui chat. Colocando já vai aparecer aqui, ó, serviços disponíveis via chat. Ó, eu vou clicar aqui nesse serviço que apareceu, vai abrir uma nova janela, certo? E aí a gente vai simplesmente agora selecionar a área do atendimento. Então a gente vai ver que tem a área de cadastros, declarações, escriturações, processos e regularização de impostos. Pode ver aqui na regularização de impostos a gente tem aqui, por exemplo, né? A gente pode conseguir atendimento aqui para falar do nosso imposto de renda, ó, regularizar débitos do imposto de renda. Certo? Agora eu vou mostrar para vocês como conseguir um atendimento para a empresa de vocês. Aqui no portal ECAC novamente, então, lembrando que a gente está conectado com o nosso CPF. Primeiramente, antes de entrar no serviço aqui do chat, eu preciso vir aqui nessa opção, ó, alterar perfil de acesso. Clicando aqui em alterar perfil de acesso, vai aparecer essa janelinha aqui para vocês. E aí, na primeira opção aqui, onde diz responsável legal do CNPJ perante a receita, vocês vão colocar o CNPJ aí da empresa de vocês e vão clicar aqui em alterar. Coloquei o CNPJ da minha empresa aqui, vou clicar em alterar. E aí pronto, agora a gente está conectado no portal ECAC da nossa empresa, beleza? Agora basta fazer a mesma coisa. Aqui em localizar o serviço, vou escrever chat. Cliquei no serviço disponível. E aí, mesma coisa, a gente tem aqui algumas áreas de atendimento também. Vocês vão ver que surgiram outras opções agora que a gente está conectado com o CNPJ da nossa empresa, beleza? Então, por exemplo, se eu quisesse solicitar qualquer tipo de explicação referente a débitos do Simples Nacional e do MEI, eu clicaria aqui no serviço e aí é só vir aqui embaixo, solicitar atendimento, certo? Pode ver que agora, nesse momento que eu estou tentando solicitar, né, atingimos o número máximo da nossa capacidade de atendimento, né? Tente novamente em outro horário, às vezes pode ter um certo congestionamento aqui, mas normalmente aí logo no início da manhã vai ser mais fácil para conseguir o atendimento, certo? Vou tentar aqui um outro serviço, só protocolar processo, vamos ver. Solicitar atendimento e pronto, ó. Aqui tem uma fila, né, de seis pessoas em atendimento. Isso aqui vai demorar alguns minutos e logo quando essa fila acabar, quando chegar a vez de vocês, vai abrir o chat aqui e vai vir um atendente. Vocês vão conseguir falar com uma pessoa aí da Receita Federal, tirar todas as suas dúvidas, beleza? Espero que tenham curtido esse conteúdo. Se ficou com alguma dúvida, já sabe, é só deixar aqui nos comentários ou então pegar o meu contato que eu disponibilizo lá na descrição do vídeo. Você vai me chamar no Ates, com certeza eu vou conseguir te ajudar. Combinado, não esquece já de deixar o like nesse vídeo e, claro, de se inscrever aqui no canal, caso ainda não for inscrito, porque toda semana eu tô aqui fazendo bastante conteúdo de qualidade como esse, que eu tenho certeza que pode te ajudar bastante. Grande abraço, a gente se vê aí nos próximos vídeos.